Oplês, voltamos galera com mais um episódio de The Escapist, jovens Pois é, estamos acordando aqui para o terceiro dia, o nosso túnel está acabado A gente tem a meta de ficar amigo do Major, olhem os comentários de vocês E aparentemente eu tenho que descobrir onde fica a sala do gerador Para que eu possa desligar a energia, para que eu possa cortar a grade de saída Certo? Então beleza galera, hoje a gente vai começar o nosso novo emprego Eu não lembro, se ele em play com ele vão ter a cela revistada Ok, foda-se também, eu não estou com nada proibido Então galera, qual que é a parada, jovens? O Guaxinim está vendendo o que? Cabo, lanterna, eu preciso de uma lanterna, se pá Eu acho que eu vou investir nessa lanterna aqui para explorar os túneis subterrâneos, é isso mesmo É caro? É caro, mas foda-se, o Marques não gosta muito de mim Eu fiz o Marques perder o emprego dele, mas tudo bem, vamos evitar Então a parada é a seguinte galera, a gente precisa ficar amigo do Maid, certo? Isso é incontestável, o pessoal falou, mano faz de tudo para agadar o Maid Porque vai ser fundamental para você fugir, independente de onde eu queira fugir Teve um brother lá que comentou que não precisa ficar amigo do Maid Se eu for fugir por cima da terra Mas como eu pretendo fugir por baixo, realmente eu vou precisar Deixa eu só ir ver lá na parada do emprego Eu não lembro se eu cheguei a pegar o emprego Deixa eu ver A lanterna não é proibida, beleza Ué Ah, caralho, o terror pegou meu trampo, mano Eu vou ter que sentar o cacete no terror essa madrugada Puta, que merda, me fudi, hein, mano Caraca, o emprego era para ser meu Mas eu vacilei ontem, eu não peguei o emprego O Sunnyplay roubou o meu isqueiro Quero te voltar o mais rápido possível Caraca, então Vamos deixar no Maid Puta, a real é que eu me fudi bastante mesmo Deixa eu trocar essas colheres aqui pelo chão Afinal de contas eu não preciso mais delas Pelo menos não por enquanto Talvez eu tenha que cavar mais embaixo do tudo Mas foda-se Então, galera, me ferrei Porque eu dei mó trampo para bater no Marques Para ele perder o emprego E o terror foi lá e pegou o trampo Agora vai ser uma bosta Porque eu vou ter que bater no terror também, velho Para o terror perder o emprego dele Aí, tipo, o terror perder o emprego dele Eu vou lá e pego a vaga Então, na verdade, eu vou aproveitar talvez o tempo livre agora Vou lá na biblioteca Vou estudar um pouco Para não perder esse pouquinho de inteligência aí Que está dando... Olha, ó Período de trabalho Não, vamos lá no trabalho de loading, né No trabalho de cargas E vamos sentar o cacete no terror Essa é a parada Então eu vou ficar por aqui, ó O terror eu estou ligado que ele vai passar por aqui A gente desmaia ele na porrada Deixa ele peladinho aqui, ó Vamos ver se eu aguento Vai, 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 vai Puta, eu estou apanhando para o terror Puta, bati, beleza Ah, não, não Dropa ele aqui Deixa eu pegar Olha só Ah, eu preciso pegar o card de cartas do Lipão Calma que ainda não acabou Eu preciso pegar a roupa Ok Bom, deixa eu jogar ele para longe aqui Joga ele aqui Para ele atrasar mais ainda, né Espero que ele não pegue essa roupa Eu vou até pegar ela Para ter certeza que ele não vai pegar E ele vai ter que voltar para a cela dele Para pegar a roupa nova Nossa, ele deve estar bem puto mesmo comigo Ai, sai daqui, guarda Vamos dropar essas roupas aqui no chão, beleza Deixa o terror ir lá Ele vai pegar a roupa nova dele Vai tentar vir de novo A gente vai sentar a porrada nele de novo Essa é a real Tá, guardamos a lanterna, galera Essa madrugada eu vou lá explorar o subterrâneo Ou em algum momento de lazer Foda-se Não, madrugada não dá por causa do mage, né O mage vai me caguetar Então tem que ser algum momento de trabalho Ou de lazer O terror vai perder o emprego dele agora, mano Puta, que caraca Eu estou ralando muito para conseguir esse emprego Sério Pior que ele nem paga tão bem assim Mas você já quebra um galho, né Ai, terror Então a porrada de novo, seu trouxa Baixe do terror Aí, boa Deixa eu pegar a roupa dele de novo Olha, ele tem um sabão e creme dental Vou pegar de novo a roupinha dele E a gente vai dropar ele para cá, assim Beleza Deixa eu ficar aqui no cantinho de olho Para ver se ele não vai pegar qualquer outra roupa aqui no chão Acho que não Acho que ele vai ter que ir na sala dele pegar Aparentemente esse método é realmente bem funcional Eu queria agradecer o pessoal que me deu essa dica, hein Quem que é? Warden Dean Hall Ah, é o padre, né Beleza O terror vai embora de novo Faltam 30 minutos para ele perder o emprego dele Assim que ele perder O emprego é praticamente nosso A gente já vai lá se candidato Deixa eu ver se minha inteligência ainda aguenta Aguenta, beleza Meu intelecto que é necessário para que eu tenha esse trabalho E aí a gente começa a juntar uma grana Oi, aí, Nofaxo Tudo bom com você, meu? Eu preciso ficar mais forte Para sentar o cacete nos policiais depois O pessoal falou que uma das alternativas de fuga É matar os policiais E... Como é que fala? E moldar chaves, certo? Moldar chaves coloridas Porque aí eu posso fugir pela porta da frente Desde que eu tenha uma roupa de policial O terror se fodeu, tadinho O maior errado que eu fiz, mano Mas tudo bem Vamos lá pegar o cargo do terror E... Finalmente... Beleza Eu nem sei o que eu tenho que fazer no trabalho dele Mas tudo bem Pelo menos é meu Momento de exercício A gente vai aproveitar realmente para ir treinar A galera está ali batendo Eu vou treinar um pouco de velocidade hoje Deixa a galera se bater Nossa senhora, velho Os policiais socaram todo mundo Deixa eu continuar aqui treinando Eu estou pegando aqui Eu estou treinando corrida Nesse bloco azul Do nada aqui E deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Para roubar do Lugero Nossa, o Lugero tem fita adesiva Que delícia, velho Eu quero bastante essa fita adesiva Mas já era A galera vai levantar e não vai dar tempo Ah, que merda Tá O Lugero é com ele ali A gente vai continuar aqui treinando Eu fiz a missão pro Lipão já, certo? Já, beleza Até ganhei já o dinheiro Eu preciso localizar um pôster pro Maid E eu preciso uma revista pro Sun and Play Na real é que a gente pôde essa revista do Sun and Play Se eu achar uma revista eu vou fazer um pôster com ela, né? Demorou Vamos ficar aqui um pouquinho na chuva E vamos lá pra baixo Debaixo da terra Tá bom, vai Tem pra ele recuperar o resto Eu vou lá embaixo da terra E vamos ver o que vai acontecer lá embaixo Não é aqui a minha cela A minha cela é essa aqui Beleza Cara, eu nunca sei como é que eu desço nisso aqui E deixo o buraco coberto Esse é meu medo Mas tudo bem, vamos lá Tá, agora com a lanterna Eu tenho acesso a todas as células aqui por baixo E tem... Mano, eu tenho como sair direto por aqui, ó Tá, eu preciso desligar a energia então Esse é o meu objetivo maior por enquanto Deixa eu dropar essa bosta aqui Subir de novo Beleza Eu oficialmente preciso ficar amigo do Maid, né? É uma obrigação minha Ah, eu precisava ver o que eu posso fazer com Essa lâmina, né? Tá, eu tenho um file lá embaixo Eu preciso juntar dinheiro Fazer favores E vamos roubar a cela de uma galera Vamos ver o que eu consigo descolar aqui Na mesa do coelho Eu sempre vou ficar de olho nessas coisas, né? Livro Ancó Não, papel higiênico Sabão Nada que eu precise A mesa do Drizzy Também nada que eu precise Então, galera Lá embaixo da terra Eu já, pelo jeito Eu tenho como fugir por debaixo da terra Pelo menos cortar a grade por lá É só desligar a energia lá embaixo E... E cortar a grade Certo? Pra isso eu vou precisar de outra file, né? Outra daquele negocinho azul lá Que faz aquela lâmina Nada pra roubar também aqui Eu preciso descolar alguma coisa pra roubar Eu acho que vai ser embaixo da terra Mano Caraca, eu vou te falar Que eu ainda não tenho muita ideia De como que eu vou fugir desse lugar, velho Opa Calma, já tô indo já, gente Calma aí Tô indo Não, não precisa bater Não precisa agredir Né, Cris? O Cris, ele é um cara, assim, né Forte e tal Então ele aproveita disso Pra dar porrada na galera Eu acho errado Mas tudo bem Bom Fugir do Cris, então O que é isso aqui, Lipão? Ah, aqui é o médico, tá Cara, tem uma bela porrada, hein Meu Deus do céu Desnecessário isso Beleza O que é essa cela aqui? Vamos lá roubar Ó, o Marques Eu coloquei o nome do Marques errado, gente Que loucura Tá, mas os caras não tem nada pra eu roubar É incrível Ai, vai me ver Tá, não viu Beleza Mais nada aqui Pregos, os caralho Mano, eu não acho nada Que legal, né Vamos pegar missões, então O coelho Eu paguei o Lugero Pra um serviço E ele nunca me entregou Tá, então eu tenho que bater no Lugero Beleza Já tô habituado a bater no Lugero Já era Vamos bater nele agora Já socamos ele Aí, já era Pegaram o coelho E cadê a medalha? Ué, mas eu fiz o job Pro coelho Bom, bateu O Cris bateu no coelho aqui Deixa ele passar E eu vou tentar roubar o coelho O coelho tem duas espátulas E beleza Refeição da tarde, né E eu ainda não escolhi o que eu queria Qual que era o objetivo mesmo? Get coelho Service medal From Lugero O Lugero tava ali desmaiado E não tava com a tal da medalha O coelho tem certeza disso? Talvez ele esteja na mesa do Lugero, né Vamos Vamos pra refeição, ratão Isso aí, garoto Beleza Mesa do Lugero Cadê a medalha do coelho? Aqui, ó Beleza Que mais serviços a gente tem? Pôster e não sei o que Vamos agora pra refeição Porque ali é um bom lugar Pra pegar a missão com a galera Eu aproveito Dom Miguel e tal Deixa eu ver aqui, ó O Lugero tem um serviço O Lugero me odeia Vamos pegar o do Lipão Não, eu quero pegar o serviço do Lipão Pega aí Eu estou olhando por um pote De pílulas para dormir Você pode conseguir um? Sim Talvez eu consiga Lugero, vem cá O Selling Play roubou o meu isqueiro Eu quero isso de volta o mais rápido possível Ok? Mais uma missão com ele E por último com ele Gente Perdão Eu paguei o guaxinim Por um pôster Ele nunca conseguiu Pega isso pra mim E eu pago a você pelo trabalho Talvez Porque se der pra roubar o pôster do guaxinim Sem eu Se der pra pegar Eita, porra Não é uma Tetris Se der pra eu pegar o pôster do guaxinim Eu vou dar pro Maid Eu não vou pegar pro coelho o pôster Vambora, todo mundo Ei, todo mundo embora Boa, Maid O que você tem pra mim? Desentupidor Fita isolante Negócio pra arar o chão E agora é hora de trabalhar Beleza Mas eu não vou trabalhar assim tão rápido não Porque eu preciso ir lá embaixo da terra Guardar o meu negócio Cadê? Minha mesa tá aqui Tira a mesa Desce Dropa a fita isolante por aqui Sobe Pega a mesa Guarda E vamos pro trabalho Porque é meu primeiro dia E eu não faço ideia do que eu tenho que fazer no meu trabalho Passa aqui por fora Eu não tô com o item proibido Calma, eu tô indo pro trabalho Filha da puta Meu trabalho de entregador O ruim do meu trabalho agora É que eu tenho que ficar preso aqui, né? Pelo jeito O que eu faço aqui? Ah, tá Eu pego os negócios E deixo aqui É isso? Ah, tá As caixas azuis aqui Certo? E as caixas vermelhas lá no outro Ah, legal Trampinho Legal, legal Esse aqui até que é legal Não é tão chato não Beleza Bora lá ver mais encomendas Deixa que ninguém queira o meu emprego Tá bom, né? Então caixa 1 e caixa 6 aqui Caixa 2, 3, 4 Vai 4 e 5 aqui Ih, caralho Meia hora pra terminar o trampo O que que mais tem? Tá Ficou igual agora 2, 3 e 6 Nossa, não vai dar tempo, mano Eu vou perder meu emprego Já no primeiro dia Puta, fodeu Vai, só mais duas caixas Já dá, já Aí, garoto Nossa, terminei por pouco Eu trampo Caralho Foda que essas caixas Não servem pra nada, né, velho Que merda Tipo, não tem, sei lá Não tô trabalhando com canivetes Sabe? Bom, terminei meu trampo já, né? Meu primeiro dia de trabalho é nosso Vamos agilizar um pouco o trampo? Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, ó Vou vir aqui E vou dropar essa caixa Essa caixa Essa caixa Vou vir no outro E vou dropar essa caixa Essa caixa E aqui no meio Eu vou dropar essa, ó Beleza Que aí eu agilizo pra caraca, mano Nossa, demorou Amanhã vai ser bem rápido O meu trabalho Uma aqui Outra aqui Será que os caras vão ficar bravos Do jeito que eu tô trabalhando? Espero que não Nossa, amanhã eu vou terminar muito rápido Deixa eu ver se eu preciso entregar mais uma Porque a cota de trabalho ali diminuiu Não Beleza Hora do banho, galera E a gente, por enquanto, tá bem antecipado Ganhamos aí Estamos com 106 de dinheiro Beleza As coisas estão começando a tomar forma O Coelho falou que o Guaxininho roubou o pôster dele, né? Vamos aproveitar o vacilo, então E procurar a mesa do Guaxininho Aqui é a do Lugero Vamos ver se tem a ver, na verdade, né? Maid Minha mesa Aripão Guaxininho Eu acho que talvez não tenha nada a ver Mas, enfim É, não tem nada a ver, não Eu tenho que realmente aceitar o job Pra pegar o pôster do Coelho Que provavelmente vai estar com o Guaxininho Aí eu faço a missão, tá ligado? Eu não queria tomar banho Essa é uma verdade aí Sobre a vida Calma Eu tô aqui já, meu Os caras são muito chatos, né, velho? Pega a atenção dos guardas No próximo jantar pra mim Porque eu tenho um débito pra resolver Paga 24, talvez De quem que é? É do Maid? É, então beleza Então do Maid eu vou aceitar O Max tem coisa pra vender, ó Eu queria comprar o que você tá vendendo Marquizero Bastão Corda Roupa de guarda E isqueiro Quem precisava de isqueiro? Acho que alguém precisava de isqueiro, né? Deixa eu ver Ah, não Tenho que pegar doce em play, né? Não adianta muito Essa é a real Tá Eu não tenho mais jobs pra fazer Eu posso manter só uma conversinha saudável com a galera, né? Tá, vamos lá Reunião Reunião Oba Suruba Suruba Eu tô encoxando o terror aqui, ó Ai, terror, seu gostoso Ai Ai Eu não vi quem que eles vão revistar Fudeu Mas tudo bem Eu não tô com nenhum problema na minha cela Essa é a real, entendeu? Então se eles quiserem ir lá na cela Pode ir Não devo nada a vocês Seus otários O que o Driss tá vendendo? Fita isolante É bom ter fita isolante, né? Então vamos pegar Beleza Ah, que mais? Puta, e se eles forem na minha cela Vai dar merda, hein? Ih, caralho Eu não posso guardar a fita isolante, mano Puta, se eu dormir com isso aqui Bom, vamos ficar com essa porra na mão, vai Vamos terminando aqui Mais uma noite, pessoal Então estamos indo para mais um dia No dia de hoje Ainda continuando pela essa batalha Para fazer amizade com o nosso companheiro de cela O Maid O Maid até que gosta de mim, né? É, ele até que gosta de mim Ele não é muito, muito meu inimigo, não Bom, pessoal Já terminando por aqui Mais esse episódio Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza, jovens? E a parada é que eu queria realmente agradecer O apoio de vocês Que a série que tá sendo um sucesso Graças ao apoio Ih, caralho Na cela do Maid Vamos fazer a revista aí Do Seline Play Eu preciso dropar essa porra Em algum lugar, né? Essa é a real Então, pessoal A gente vai terminando por aqui Mais esse episódio Se você gostou, então Não esquece de deixar o seu joinha E o seu favorito É isso que faz com que a série continue Muito obrigado Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu Uou